A crise, né? Já já a gente vai falar que dá entrega de ração para cachorros aí, a gente mostrou semana passada que nesse momento de crise, o cidadão, o trabalhador, muitos não estão tendo o que colocar na mesa para os filhos que dirá comprar ração para os bichos. Então, tem muita gente abandonando animais e tem aí uma campanha da Polícia Militar de Apucarana que é sensacional diante dessa dificuldade. Nós mostramos aqui na semana passada. A Polícia Militar de Apucarana realizou no final de semana a entrega de rações para famílias que estão justamente nessa dificuldade para alimentar os cães de estimação. Os produtos foram arrecadados com empresas e a doação foi feita também pela comunidade. Vamos ver. Em tempos de pandemia, em que para todo mundo as finanças estão bem apertadas, toda ajuda é bem-vinda, não é verdade? A PM já começou então a entregar as rações doadas, que devem ajudar bastante, até porque esse é um gasto que também impacta no orçamento das famílias. Estamos aqui no Residencial de Fala Sagrado, perto da quadrinha aqui do Residencial, fazendo a entrega dessas ações para as famílias das quais foram passadas pelo Canil durante a semana. Então o Canil fez todo um trabalho durante a semana nas casas, visitaram as casas que estavam com cãezinhos, para que nós pudéssemos realmente atingir as pessoas que tivessem os próprios cãezinhos da sua residência e entregou para ele um vale. E hoje as pessoas estão aqui, entre as nove até o meio-dia, fazendo justamente aqui o recebimento dessas ações que foram doadas pela comunidade. Essa é apenas a primeira etapa da campanha, que foi lançada no final do mês passado. Quem quiser doar, corre que ainda dá tempo. É importante destacar que essa promoção, essa campanha de arrecadação ainda continua, vai até o dia 23 de maio, então as pessoas que quiserem doar, fazer a doação das ações, podem continuar fazendo, nós temos um ponto de arrecadação, que é na Mial Pet Shop, ali na Rua Crotar, Portugal, bem pertinho do parquinho do 28 de janeiro, assim como também pode fazer a ligação para o telefone 3427-9369, que é o telefone do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui de Apucarana. Parabéns pela iniciativa Polícia Militar de Apucarana.